Música 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 Goal Partiu pra bola, ponto, atiro, guardou Goal Flamengo Goal Do Flamengo Flamengasso do Mengão, queridão, é do Flamengasso, queridaço, ele, 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 sempre ele, sempre ele, sempre Gabigol, mandando a bola no penalti, ele toca a esquerda do goleiro pelo alto e bota na rede, fortalece a massa do Flamengo, do asfalto, do morro de Deus e do povo, e do meu coração, Flamengo, vestir rubro negro, não tem pra ninguém! Flamengo, barato bomba do Mengão, coro come no maraco, o placar agora diz... Vai bem, obrigado Mengão, queridão, um Gabigol! Flamengo, zero! Flamengo, a caminho do Ex-A-Tri, campeonato, vai ganhando o jogo, Mengão a zero, a taça é logo ali, vem a bola, pra Felipe Luiz entregando, pro Gabigol, dominou, entrou na área, ela vai, boa, guardou! Flamengo, gol! Agora, gente, Flamengo, gol! Gol! Do Flamengasso, do Mengão, queridão, do Flamengasso, com emoção, ele, 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 de novo, ele, sempre, ele, sempre Gabigol, levanta a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol, e é tose dupla, Gabigol, Gabigol, de novo! Flamengo, galera, o segundo do Mengão, com emoção de montão, pra galera do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus, e do povo, e do meu coração, deste rubro negro não tem pra ninguém! Flamengo, é o Exatri, desenhado em vermelho e preto no Maracanã, o couro come no Maracanã, rala, rala, flusão, barato bom é do Mengão, o placar agora diz! Flamengo, vai bem, obrigado, muito bem, obrigado, Mengão, tem dois, dois, do Gabigol! Fluminense, zero! Fred pra bola, caprichou pelo flusão, juiz, autorizou, apontou, atirou, guardou! Fluminense, gol! Do nosso tricolor, Fred, Dom Frederico, Dom Fredão, Fred no pênalti, ele fortalece a massa! Vem bola pro Pedro, arranca pro Flamengo, metendo pra Vitinho, dominou, invadiu, vai trocar, empurrou pro Pedro, é a chance do gol do título, soltou, veio a bola pra João Gomes, atirou, guardou, é campeão! É Exatri, saiu finalmente o gol do João Gomes! Gol do Flamengo, é do Mengão, campeão, é Exatri, campeão, o terceiro gol, o primeiro na carreira do João Gomes, é um gol de título, 41 e meio, agora 42, faz o terceiro gol do Flamengo! Pedro no arremate, porque com o Pedro em campo não tem placar em branco, aí o goleiro largou e o João Gomes completou, bota a bola na rede, a galera no alto, é pra galera do Flamengo, do asfalto, do morro de Deus e do povo e do meu coração, vestir rubro negro, não tem pra ninguém campeão! Rala, 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 plusão, barato bom, barato bom, barato bom, é do Mengão, Exatri, campeão! É o Mengão, Flamengasso, queridaço, Flamengo agora, o placar diz que vai muito bem, obrigado, Flamengo 3, 2 do Gabigol, 1 do João Gomes, o primeiro dele é do título, João Gomes, Mengão 3, apenas um! Flamengo! 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 Flamengo!